Oi, tô aqui pra te mandar a primeira mensagem de hoje Coincidência, foi pra ti a última de ontem Confesso que hoje eu te amo muito mais que ontem Caralho, há dois meses atrás eu nem usava em mude Parado, me deita ao seu lado enquanto o mundo chove Mas lá no fundo... É a história do anão que te chamava Anão que te chamava, anão que te chamava E o anão que te chamou e ainda pois na blunt O que vocês querem ver? Sangue! Uou, 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 uou É a sua, ó Então deixa que eu começo, deposita tudo aqui Não é moeda, é alma, é style free Pode olhar pra mim, eu não vou subverter Mas eu sei que essa parada eu sempre vou aprender Ensinar, me sentar, ver o professor falar Mas quando eu tiver grande, deixa que eu vou ensinar Não adianta me encarar, cê não chega na minha alma E se tiver achando que eu tô revoltado, peça calma Eu não sou high-low, eu tenho flow Mas eu sei que na dicção nem sempre eu dou show Mas tudo que sai do coração é verdadeiro Pois eu sou tipo MC mais pistoleiro Uou, demorou, que bacana Tá dependendo né meu mano Olhando cê tem cara de sacana Pilatra, olha quem diria Eu sou a cara de Osasco Todos cantam que é periferia Eu não invento rima, nós elabora na hora Tá vendo né meu mano Que agora nós estoura Você falou, deposita tudo aqui Na moral, então segura a rajada Push line do banco central Eu vou roubar sua alma, meu truta Que eu tô vendo que você não está na conduta Você é bom o suficiente, da hora meu amigo Mas não é homem o suficiente pra bater de frente comigo É isso, eu vou jogar verdade na cara Tá vendo né meu mano O aroma até exale Ele é de rima boa Deu pra entender E esse aroma que tá vindo Não saiu de você É isso, caralho, monstro Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do do... Calma É ele mesmo, ele é o... Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do do... Prê Uou Diferentemente, muito barulho pra quem gostou das rimas do moita Uou Eu entendi o bagulho, mas vamos de novo Aê, muito barulho pra quem gostou das rimas do do... Prê Uou Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do moita Uou Oito um a zero e tudo que vai Volta Chama Chama, alguém sabe uma água pro que me se... Pra nos falecer, please Aguinha, aguinha, alguém tem? Vamos cheirar aí, gente, família Aê, família, sem maldade, vamos levantar a mão aí Só quem curte a cultura, só quem ama a mãe, só quem odeia a polícia, só quem odeia o Bolsonaro Cê tentou cortar meu pipa, mas só deu o estirante, o que vocês querem ver? Sangue E se foder a chilena, só os acordantes, o que vocês querem ver? Sangue Uou 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 Ê Ê Ê Meu truta, a sua luta é igual a minha, nós é tudo a mesma fita Tá vendo, né, mano, que o poder da nossa mente às vezes nos limita Então, eu não sei, eu sou original, você me imita Mas tem uma coisa que os boy querem ser e que a gente frisa Fica bem tranquilo, meu mano, olha só, cê escultura A possibilidade de um maloqueiro crescer na vida, mano, não é a mesma que a sua Você é um cara da hora do pré, vem de comunidade, eu quero ver Se na sua rima eu proceder e vai corresponder a altura Eu não vou corresponder não, cê entendeu qual que é esse problema Vou bater de frente com você, mas você é meu amigo, eu só bato com o sistema Cê entendeu que o bagulho é esquisito, eu sou MD, só que menos dissolvido Cê vai entender tudo que eu tenho falado, pra você sentir tudo que tem digerido Ah, meus problemas tão resolvido, sou de comunidade, isso é verdade A mesma oportunidade que eu tenho na cidade, cê vai entender como é Mas tudo bem, sabe que você é um louco, eu não voto Pois a ponta naranja não é de arma, só vem do bloco Do tijolo, ô seu louco, cê é um tolo, seu arrombado Eu não bato de frente com você, mas agora cê fica frustrado Não sou sujeito homem pra isso, mas agora eu brindo com champanhe Pra isso eu posso até não ser, mas eu sou sujeito pra dar uma casa pra minha mãe Terceiro, terceiro, terceiro Terceiro round na casa, certo? Tá da hora, hein? No pré-comece, acerto duas rimas quatro vezes de cada Solta o beat Cadê? Alguém dá um... E aí, alzada? Dá atenção aí, não chegou um copo ainda E aí, alfino, ajuda a nós, tô morrendo E aí, quem tiver uma água aí pra fortalecer o moito, é isso? Aí, o champs lá, moleque mil graus, joga esse copo pra cá, mano E aí, quem tá vivo nessa porra, vamos animar, acerta Que o que nós é animado pra caralho, que o que nós é a melhor plateia do Brasil Que são vocês, caralho, de Guarulhos, mó honra E a melhor vibe do Brasil é na batalha dos estudantes O que cês querem ver? Sangue! E só levanta a mão quem passou desodorante O que vocês querem ver? Sangue! Oh, 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 oh Eu lembro o que você falou, já sou o central Na moral, na moral, mas cê sabe o que eu vou fazer no freestyle porque eu sou mais surreal É assalto a boca central, tudo bem, eu não me espanto Mas antes de ser o central, me centralizei só pra rimar em todo canto Demorou, tá ligado, né, meu mano? Presta atenção que agora, nesse momento, o moita vai passar visão Você quer se centralizar, tá ligado, né, mano? De verdade, mas nem todo centro traz o poder pra comunidade É assalto a comunidade Realmente sabe quem eu vou te explicar Chama o champ que vende a batida Que o seu coração acabou de parar É assalto a verdade, mas cê sabe que essa é a garela Aquarela Que se foda eu trago a verdade pra minha favela Traz a verdade pra sua favela Demorou eu coloro a aquarela, ó E aí champsterzinho, que eu vou batendo na cara desse ramela Seu sequela Você é homem o suficiente Eu bato na sua cara, na sua quebrada Vamos ver se é homem o suficiente É, eu sou homem o suficiente Mas cê sabe que é uma sobremesa Traz o vinho, também traz o pão Que eu acabei de achar o Judas na mesa Cala sua boca, meu mano Você não é picadilha Como você ia apontar eu de Judas PORRA Vão nascer na sua família Oh, oh, oh Ta vendo? Se é cuzão, o Judas pode ser você Ó o dedo da acusação Ó o dedo da acusação, pode ser o Doprê, olha o dedo da acusação, olha a 4 voltando pro C, ae, vai esconder, qual que é, tô no bonde, eu não vou procurar só um Judas, se os 1 já pode ser os 11. Cala sua boca, um pode ser os 11, ó, mas pra mim é diferente, a minha humildade, a minha clareza, uma verdade é o suficiente, ó. Fica tranquilo meu mano, que nome tá na pilha, vou entrar na sua mente e dar um rolê, tipo minha nova mobília. Barulho pra essa batalha aí, quebrada, por favor. Ae, família, vocês ouviram as rimas, certo? Por ordem de rima, quem gostou das rimas do Doprê faz muito barulho. Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Moita Treta. Aí, Deus abençoe a vida de cada um aqui, certo? Isso aqui não é o Kutu, não é o Universal. Mano, barulho pro Doprê, barulho pros caras aqui, barulho pro Caldeirão, porra! E barulho, não, não, não é aca, na boca. Barulho pro Moita, rapaziada! Por último, por último, pra quem tá, mano, abrindo voz aí pra vários moleque que vai vir aí também, mano, que se sente ser oportunidade. É difícil, mano, eu sair de lá e vir pra cá toda semana, tem filho pra criar, os caras também tem tudo uma responsa. Da hora, mano, o compromisso de vocês tá sendo feito, mano, tá sendo visto em vários outros lados lá, vários moleque da quebrada quer tá aqui. Então, mano, faz barulho pro Zaú aí, família! Te amo!